A banda goiana Carne Doce acaba de lançar o seu quinto álbum de estúdio, Sererê, ela que foi fundada em 2013 pelo casal Salma, Jô e Maclois, que hoje estão aqui com a gente para conversar sobre esse trabalho. Sejam bem-vindos! Oi, obrigada por convite, obrigado! Estamos de novo nas janelinhas, né, nessa entrevista virtual, mas pelo menos sem pandemia dessa vez, né? É, pois é, tá aqui em Goiânia, isola mais a gente, mas é, mas estamos de volta. Pois é, vamos falar desse disco que está, assim, fresquíssimo ou quentíssimo, né? Acabou de sair do forno mesmo, Sererê, e, claro, tenho que começar a entrevista falando o nome do disco, porque Sererê é aquele lugar amado por todos da cena independente de Goiânia e do Brasil, né? Eu estava brincando com a Mari nos bastidores, eu falei que eu tenho muitas horas de Martins Sererê sem ser goiano. A gente também tem muitas horas de Sererê, porque Sererê, para a gente, é parte da nossa vida, é onde a gente teve contato com a magia da música, fora do que é produzido em Goiás, e essa cena que foi muito pulsante em Goiânia, da música independente, da música alternativa, de modo geral, nos anos 2000 e até, vamos dizer, a primeira metade dos anos 2010, teve o Sererê como o laboratório e a casa de experimentações, vamos dizer assim. Acho que podia explicar, que a gente não falou antes, que Sererê é de Centro Cultural Martins Sererê. É o nome do espaço, que é um... Ele é formado, é como se fosse uma praça fechada no meio do setor sul, é centro, em Goiânia, e tem dois teatros fechados, e um teatro de arena e um jardim, é um lugar lindo, maravilhoso. Os teatros, originalmente, eram duas caixas d'água, caixas d'água que abasteciam a cidade, e hoje são esses teatros. Que são o Iguá e o Piguá, não é isso? Iguá e Piguá, exatamente. Nesses teatros aconteceram os principais festivais da cidade, várias bandas começaram lá e se inspiraram lá e se formaram lá, sim, vários artistas da cidade se formaram lá, artistas alternativos e que fogem do perfil sertanejo da cidade, né? Essa resistência ao sertanejo, né, de certa forma, né? Sim, a resistência toda meio que se localizava, se concentrava e ia para o Martins Sererê. Então, é um lugar muito importante para a cidade, para ser uma alternativa, para ser independente de maneira general na cidade. E é legal, assim, que o Martins Sererê tem essa movimentação e vocês aproveitaram não só o nome, mas ele amarra o conceito até gráfico do disco, né? Os visualizers, os primeiros já foram feitos lá, né? E estão usando aquele palco, aquele espaço, que é justamente mostrar o que é um pouco o Sererê para o Brasil inteiro, para quem não conhece, né? Sim, a gente tem muito carinho por aquele lugar, assim, pelos detalhes que são simples ou até poucos, coisas, por exemplo, o palco, o formato do palco, ser semicircular, o formato do espaço ser circular mesmo, e os bastidores, as áreas externas, onde a gente também se encontrava, se afirmava e flertava. Foi lá que vocês se conheceram? Não, a gente se conheceu em um outro lugar, que seria um Sererê B, que é uma livraria, revistaria, que rolava um jogo também de bandas bem alternativas, mas que também é pertinho do Sererê e é onde essas pessoas também circulavam. Vocês têm alguma ideia de quantos shows vocês fizeram no Sererê, nessa trajetória até aqui do Carne Doce? Uns 20, talvez? É, bom, mais de uma dezena, sim, nesses 10 anos de banda, mais de 15, pelo menos. Bom, o detalhe é que a gente já tocava lá antes, a minha banda antiga já fez vários shows. A gente tocou com outros projetos também, no Marque de Treleiro, o Marque com a Merçoe e... Desculpa. Merçoe e a Marque de Trever e... E eu, Degalo Palco, é. Como artistas, foi o palco onde vocês mais pisaram, mais subiram? Na vida, sim. A gente nem tinha pensado nisso, porque você viu tanto que é natural para a gente aquele lugar, tanto que é familiar, mas realmente é o palco que a gente mais tocou. É, mas a importância... A gente fala da construção do palco, do formato dos teatros e tal, mas a importância mesmo está na... No que ele representa, né? Mesmo. É um lugar de afeto, é onde a gente... É um símbolo, é um símbolo de sonho, de fantasia, de expectativa... E de formação de identidades mesmo, sabe? As pessoas, elas tinham naquele lugar a oportunidade do encontro, de todas as manifestações artísticas que não eram sertanejo, porque antes da difusão do celular e da internet, das redes sociais, o rock alternativo de Goiânia era o nome do movimento, mas ele era um grande guarda-chuva de várias representações, assim. Então, lá a gente encontrava o pessoal LGBT, o pessoal punk, o pessoal do rap, e sabe? É vários movimentos que se odiavam e se encontravam lá também. O S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Sem entender quem podia ser Só ia na fantasia Com toda a gente lá Tô bem perdida em pó Brincando de brincar Fazendo cara de mal Fazendo rock e roll Pedra versus pedal Buscando em mais um show Sobrenatural Só tinha 15 Agora, falando um pouco da sonoridade do disco Sererê é uma das músicas, é o nome do disco, né? A música, inclusive, fala um pouco dessa experiência Que vocês comentaram Agora, o disco abre com a faixa Noite dos Tristes, né? Que apesar do nome e do tema É a música mais pra cima do disco Assim, mais dançante É mais esfolarada Ia pros alegres, né? Quase brincando Esfolarada do disco, uma, dois, três Mas e no resto Hoje eu acordei bem mais feliz e mais disposta Como quem gosta de sair e encontrar Gente que também é um pouco triste, mas curiosa Pra ver juntinho mais um dia terminar Mamativos tristes Revivendo o mistério De sentir essa alegria transportar Tão sério Meu coração gelado Batendo Com outros ao seu lado Só veste preto Vive inlutado Gosta de um trama, meu bem É apaixonado É apaixonado Mamativos tristes Revivendo o mistério De sentir essa alegria transportar Mamativos tristes Tudo é muito, muito sério A gente dança Triste, a triste dança Não, depois das outras As outras são umas baladas assim, mais lentas Uma coisa mais intimista Que tem a ver até um pouco com o que vocês fizeram O trabalho anterior Que é só de vocês dois, né? Que é Voo Livre Que tem essa pegada mais intimista Bossa Nova Se trouxeram, de certa forma Um pouco, esse momento Pra carne doce Com essa estética, né? Não tinha pensado em isso Mas... Talvez o que eu aprendi Com o nosso projeto Acústico Hindu É a cantar de forma mais suave A tentar colocar mais dinâmica na voz A não precisar ser sempre explosiva E gritar Talvez tenha isso Mais nesse trabalho Mas esse caráter melancólico Já é quase uma marca da banda Eu gosto muito de escrever Sobre esses temas Tristes Eu me sinto confortável É a sua terapia, Saulo? É, eu acho que sim E eu sinto que Para as pessoas As pessoas que escutam E gostam E sofrem um pouquinho Mas elas também Se sentem um pouco confortadas De sofrer um pouquinho Com a música Com que elas se identificam Então Acho que é terapêutico mesmo E uma coisa que eu ia perguntar Aproveitando isso Claro, o disco O Volivo tinha essa outra pegada Porque não é a banda É um projeto de vocês dois Do casal E tinha essa estética Bossa Nova mesmo Pensando no Carne Doce Que já tem essa marca registrada Já conseguiu imprimir Essa identidade sonora Já com cinco álbuns agora Eu acho que talvez seja um grande desafio Para uma banda Que chega nesse ponto De um Manter a identidade sonora Por um lado Que você não quer romper com isso E ao mesmo tempo Não se repetir Isso vem para o artista Na hora que vocês estão compondo ali Tem essas duas coisinhas Incomodando Enfim Comandando Os rumos do repertório Sim E também A preocupação Eu acho da gente Envelhecer Num mau sentido Assim Não Envelhecer Num mau sentido Em parte você fica maduro E você fica mais calmo também Menos afetado Menos preocupado Menos disposto a algumas coisas Mas você também perde uma energia Que eu acho que é muito importante Que a gente está sempre preocupado Em tentar ter ela De uma energia de ser De ter um frescor De ser autêntico Assim Ao longo de dez anos E tendo feito cinco discos A gente traçou alguns caminhos Caminhos criativos E a gente usa Dessas ferramentas Que a gente aprendeu A desenvolver ao longo desse tempo Sim E isso inevitavelmente Joga a gente para essa É, mas acho que a gente está Sempre analisando mesmo Será que isso Eu estou só Eu estou fazendo O que eu faço de melhor Ou eu estou só Confortável Com o que eu faço de melhor E não fazendo O que eu poderia Fazer a mais Ou Me Me instigando mais E melhorando Meu potencial Agora Todo disco Eu acho que vai ganhar muito O artista vai descobrir Isso melhor Mais e mais Na turnê Nos shows Porque o show também Traz uma outra cara Às vezes Tem música que ganha muito Nos shows ao vivo Tem música que não Que ela funciona melhor No disco Tem isso também A banda de rock O show é É a alma Do nosso trabalho Assim Do nosso A gente faz um disco Já pensando em Cai na estrada Ele ao vivo E de novo Por isso também É a homenagem A um sererê Porque é um espaço Onde essa experiência Do show ao vivo Era Acontece A coisa É a coisa mais importante Era para isso Que todo mundo Ia para lá Sim Mas vocês tem turnê Em vista Para esse show Para esse disco A gente tem alguns shows Eu não vou chamar de turnê Porque são poucos shows Se é mais de um Já é turnê Turnê é o coletivo de show Sim A gente tem show em Curitiba Acabei de inventar isso Curitiba São Paulo Brasília Aqui em Goiânia E enquanto A gente está conversando Para fazer mais shows Sim Essa experiência De estar ali Vivendo E se jogando E suando E compartilhando Os cores com o outro Uma loucura Num lugar fechado E eu sinto que a gente Teve que olhar Para trás Para poder buscar Inspiração Para tirar mais um disco Do bolso Digamos assim Sabe? A gente não está Olhando para frente não A gente não está Falando de futuro não A gente está Tentando resgatar O que foi legal No passado Porque eu acho Que nessa experiência Do show Teve isso mesmo Independentemente De pandemia Que é a forma Como as pessoas Hoje se comportam Nos shows E veem Assistem aos shows Porque tem essa história Do celular que mudou E muitas vezes Alguns artistas Estão querendo romper Na marra com isso mesmo O Bob Dylan Querendo Lacrando Os celulares Antes das apresentações O Jack White O Jack White Já abandonou A apresentação No meio Porque foi avisado Que não era Para gravar Com celulares Durante o show Que era para curtir O show E algumas pessoas Desrespeitaram Todo mundo Fica com o celular Na mão Hoje em dia E talvez gravar A pessoa sente a necessidade De gravar aqueles trechos Que de repente Elas nem vão ver Em casa depois Ao invés de viver Aquilo ali Aquele momento presente Que é intenso Deveria ser intenso Mais e mais É sobre isso É a dinâmica muda A dinâmica muda E aí outras habilidades É que se tornam Mais Você performar Para um vídeo É diferente De você performar Ao vivo Para alguém Está te assistindo ao vivo É Porque a gente não sabe Exatamente o que vai acontecer Mas a gente está refletindo Sobre esse momento É só isso Vamos envelhecer No bom sentido Envelhecer No bom sentido Exatamente A gente está tentando A aprender a envelhecer Nesse mundo Fique as coisas Fodando, abenço Olha O tempo Infelizmente Salma e Mac A gente chegou Naquele limite Televisão Tudo voa Falar em vídeo Tempos e coisa e tal É um barato Falar com vocês Novamente Mais uma vez Lançando um disco novo Que bom Que vocês foram Em busca desse repertório novo Saindo de um disco Que está certamente fresco Ainda voo livre Ainda é um disco quente Ele não foi De uma década atrás Vocês acabaram de fazer De certa forma Estão aí com carne doce Obrigadão mais uma vez Pela presença E aguardamos vocês aqui Em Belo Horizonte Por favor Ah, então Mara que a gente Chegue aí o mais breve possível Obrigada pelo espaço Obrigada demais Obrigado A gente adora vocês A gente adora o Belo Horizonte A gente adora o sotaque de vocês A comida A cultura A gente é parecido Olham É Não, eu não sei A gente olha pra vocês Como se vocês fossem Nossos pais Isso é com vocês É, viu Até o tempo passado Os pais Ensinaram a gente A gostar Do que a gente gosta Então a gente tem muito carinho E todos os shows do Carne doce Em Belo Horizonte Em outras cidades de Minas Gerais Sempre funcionaram de uma maneira Assim, tão bonita Que é diferente De quando a gente toca no sul A gente agradece muito Pelo espaço Pela oportunidade Beijo grande pra vocês Sucesso E estamos esperando então A turnê do disco Passar por aqui Uma hora vocês chegam Uma hora a gente chega E pessoal aí Fica atento Que a gente vai lançar O que tá lançado o sererê E vão lá escutar o disco Espero que vocês gostem Valeu Beleza Beijo pra vocês Tchau